O que é você? O que mais você tem pra mim? O que mais você tem pra mim? Maira? Ela tem que estar segura. Vou proteger a Lily de qualquer um que queira pegá-la. Conseguiu. Theodore morreu. Vamos pra casa. Não! O poder do núcleo é meu. A Lily está segura agora. Onde ela está? Vamos pegar a Lily e sair daqui. Maira? 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 Tchau, tchau. O que é isso? 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 Vamos pegar a Lily e ir embora antes que a gente fique preso aqui pra sempre. A gente pode ter a nossa família de volta. Por favor. Eu sei que você ainda está aí. Para! Você tem que me ouvir. O que é isso? Você tem que enfrentar ele. O que é isso? 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 Tem que me livrar dessas coisas. Daí consigo alcançá-la. Tá certo. Espero que ela não tenha ido muito longe. Maira, para! Mãe! Que porra! Mas... Não tenho tempo para isso. Mãe! 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 Meu Deus. Por favor, que seja o último. Por favor, que seja o último. Não vou deixar você machucar a Lily. Machucar a Lily? Eu nunca faria isso. Amo minha filha. Seu amor não pode protegê-la. Só eu posso fazer isso. Falei pra você ir embora! Falei pra você ir embora. Falei pra você ir embora. Falei pra você ir embora. Não posso deixar que ela pegue a Lily. Essa é a nossa casa? Ela deve estar lá. Não posso parar agora. Não posso parar agora. Tchau, tchau. Eles baixaram a guarda. Union está rodando tão bem que não estão monitorando de perto. É agora ou nunca. Devemos conseguir libertar a Lili antes de saberem que estamos lá. Quando ela sair, estaremos praticamente invisíveis. Tem certeza quanto a isso, Teodor? Alguém de alto escalão como você, se for pego... Tome a minha decisão, Kidman. Não consigo mais ficar omisso enquanto eles usam aquela pobre menina para suas necessidades egoístas. O filho da puta sabia o que estava fazendo antes mesmo de entrar aqui. Esmeralda está em Union. Aguardando instruções. Vamos, Myra. Está na hora. Tenho certeza disso, Myra. Quando se tornar um núcleo, você faria isso. Eu sei. Mas se eu não fizer isso, vão perseguir a Lili e colocá-la de volta lá dentro. Não posso deixar isso acontecer. Só me prometa que vai levar a Lili para o Sebastian quando tudo acabar. Prometo, Myra. Acho que nos despedimos aqui. A Myra estava planejando se tornar o núcleo. Por quê? A Myra está ela. Rápido, Fionor. Vamos. O que está fazendo? Você realmente achou que eu ia te deixar destruir a Móvios? Eles podem ter a mente fechada, mas são muito valiosos para mim. Quando eu os controlar, quando eu controlar o Stem, só então alcançarão seu potencial pleno. Agora, me dê, Lili. Só por cima do meu cadáver. Se é assim que deseja. Foi aí que aconteceu. Quando esse lugar começou a desmoronar. Nunca vou me esquecer do sacrifício que fez, Hoffman. Corra, Lili. Se esconda. Vou te achar, prometo. O que você pensa que está fazendo, Myra? Estou protegendo minha filha. Sou idiota. O poder que ela controla. Você não entende. Não. Você não entende o que eu vou fazer para protegê-la. Maldita Myra! Você não pode fugir de mim. Eu te encontrarei. Conseguiu, Myra. Protegeu ela. Mas agora está colocando ela em perigo. Maldita Myra, você não pode fugir de mim. Maira, é você? Sebastian. Por que você está lutando comigo, Maira? Você... não entende. Essa é a nossa nova casa. A Lily ficará a salvo aqui, feliz, livre de medo, livre de dor. Não, Maira. Isso não é real. Dor faz parte da vida real. E amor também. Se ela ficar aqui, não vai viver uma vida livre de medo. Porque não vai estar vivendo uma vida. Você não entende. As coisas que eles fizeram com ela, eu posso protegê-la. Não. Por favor, me deixa tirar a Lily daqui. Vamos fazer isso juntos. Podemos ser uma família de novo. Não! Ninguém vai tirar minha filha de mim! Não. Por favor, Maira. Ainda temos tempo. Podemos sair. Eu não vou deixar a Lily aqui. Por favor. Qualquer um que tentar... Deve morrer! Não, não me obriga a fazer isso! Não, não! Quem foi? Não! É, que... Não, não... Não, não... Não, não, não. Não, não, não. Não, não... Não, não! Eu realmente, eu vou conseguir tirar ela... Não, não... Não, não. Não, não. Meu Deus. Você me machucou. Vai machucá-la também? Eu não vou permitir. Caramba, Mayra, para com isso. Pensa no que você está fazendo. Eu não quero fazer isso com você, Mayra. Eu não estava lá quando você não estava. Eu não vou fazer isso com você. Por favor, Mayra. Eu sei que você ainda está aí. Tem que parar. Eu não vou fazer isso com você. Eu não vou fazer isso com você. Eu não vou fazer isso com você. Eu não vou fazer isso. Não! Não pode ter esteja! Não pode ter esteja! Não pode ter esteja! Não! Não vou desistir! Não vou desistir! Não pode ter esteja! Não pode ter esteja! Eu não quero fazer isso! Não pode ter esteja! 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 Tenho que chegar na casa! Não pode ter esteja! Quase lá! Se proteja, Lily! Encontramos um contato! Onde está ele? Nós não conseguimos uma localização exata! Espere! O núcleo foi localizado! O marcador está se aproximando dela. Excelente. Instrua o marcador a como restabelecer o núcleo. Odeio dar umas notícias, senhor, mas é tarde demais pra isso. O ambiente foi danificado demais. Mesmo com o núcleo de volta no lugar, o colapso total de Union é iminente. Que seja. Ainda temos o Stan. Podemos começar de novo. Mas precisamos do núcleo. Ela é valiosa demais para se abandonar. Prepare a equipe médica para a extração do núcleo. Quanto tempo? Depende da rapidez com que ele consegue levá-la ao ponto de extração. Estão perto. Não deve demorar. Equipe médica posicionada e no aguardo. Quando forem extraídos, mande a equipe médica eliminar o marcador. Ele cumpriu sua função. Sim, senhor. Merda. Kid, ligue para seu cara e dê as instruções. Bom, acho que é isso, Kid. Kid, você me ouviu? Sim, eu ouvi. É insubordinação que estou percebendo? Vocês não podem matá-lo. Sim, podemos. E o faremos. Quando ele voltar ao mundo real, se tornará um estorvo. Agora, ligue para ele e diga onde é o ponto de extração. Vamos, Kid. Ele assinou a sentença de morte no momento em que entrou no stand. Agora, faça como mandei ou vai assinar a sua também. Não. Uma pena você tentar nos trair. Tinha tanta esperança em você. Não. O que é isso? O que é isso? Droga! Toda a equipe de segurança apresente-se à sala de controle. Preciso me apressar antes que venham mais. Me! Lili! Ela deve estar no quarto lá em cima. Lili! Ah, minha menininha. Pai? Sou eu, Lili. Eu tô aqui. É você mesmo? Shhh! Sou eu mesmo. Vou te levar pra casa. Então não estamos em casa? Não, amor. Mas logo vamos estar. Tô tão cansada. Volta a dormir. Quando acordar, vamos estar seguros de novo. Mayra! Peguei a Lily Vamos, vamos cair fora daqui Desculpe, Sebastian Não posso Pode, você pode Eu carrego as duas se precisar, mas eu não vou deixar Não A Móbius tem que ser detida Que se foda, Móbius Já perdemos tempo demais com eles Nós podemos fugir só nós três Vamos pra algum lugar onde ninguém acha a gente Não tem onde se esconder Eles estão em todo lugar A Lily sempre estará em perigo A menos que eu os destrua Tá, tudo bem, eu espero Quando a Móbius for destruída Não funciona desse jeito, Sebastian Só pode ser feito de dentro O STEM é mais do que só esse lugar Todos da Móbius Estão conectados a ele pelo chip na cabeça Quando eu assumir o poder do núcleo Só me prometa que vai cuidar da nossa menina Nunca a deixe esquecer o quanto sua mãe a amava Maira Eu quero te dizer tanta coisa Não diga nada Estive te observando esse tempo todo Eu sei o quanto sofreu O que fizeram com você O que eu fiz com você Você não pediu por nada disso E esteve no inferno duas vezes por isso É hora de você ir embora agora Viver a vida Que foi tirada de você Eu te amo, Mayra Eu também te amo Vocês dois Por isso estou fazendo isso Não há mais tempo Vocês têm que ir Agora Venham me pegar, babacas Atenção 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 Emergência Alfa 1 Atenção Emergência Alfa 1 Merda Nós a localizamos Bota aí ela Eles não estão facilitando Tenho que ir até a sala do STEM Só preciso chegar lá embaixo Toda a equipe de segurança Apresente-se à sala do STEM Aguenta aí, Sebastian Quase lá Toda a equipe de segurança Apresente-se à sala do STEM Espero que funcione, Mayra Não, 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 não O que está fazendo, Kid? Suas ações só resultarão na sua morte Você deve saber disso Você tinha tanto potencial Poderia ter acumulado tanto poder E agora decide jogar tudo isso fora Por quê? Depois de tudo o que viu Tudo o que fez Por que a crise de consciência agora? É pelo detetive? Pela criança? Não É por mim Pense no que está fazendo, Kid O STEM é necessário Imagine Uma consciência unificada Para toda a humanidade Sem guerras Sem desigualdade Sem dor Agora não tem mais volta Espero que esteja certo, Mayra Sebatian Kidman Tô com ela Pra onde eu vou? Tá pra sua sala Tá legal Mas a Mayra vai ficar pra trás Você sabe por quê? Ok Não temos muito tempo Conto com você, Kidman Não se preocupa, Levi Estamos quase lá Ah, meu Deus Por favor A gente vai estar em casa logo Só temos que resistir Não é tarde demais Para parar com isso, Kid Se o fizer Prometo te matar rapidamente Do contrário A punição Pela sua traição Será lendária Eu vou ser lendária Pode apostar Lendária Por te derrubar Um mundo sem escolha Não é uma utopia Uma mente em colmeia Só funciona com uma rainha A controlando Junte-se a nós Ou morra Bom, adivinha Tem uma terceira opção E ela é Vai se fuder Você é insensata Mas estranhamente admirável É uma pena Ter que te perder Assim, Kid O que? Pensou que eu estava só seguindo minha intuição aqui? Eu tirei meu chip há três dias Não importa Você morrerá hoje De um jeito de outro Vamos, Sebastian Estamos quase sem tempo De um jeito de outro Não! Lily! Ei! Ei! Ah! Lily... Sebastian... Amo vocês dois. Agora estarão seguros. Conseguiu, Myra. Sabia que conseguiria. Não! 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 Sebastian... Está segura agora. Lily. Cadê a Lily? Preciso da sua ajuda para tirá-la de lá. Fique ali. Depressa! Depressa! Pai, é você mesmo? É, Lily. Sou eu mesmo. Eu... eu estava tendo o pior pesadelo. Eu sei, Lily. Mas agora está acordada. O pesadelo acabou. Não tem que ter medo de mais nada. Acabou mesmo, né? Eu não estou mais lá dentro pensando que... Realmente acabou. Graças a Myra. Vamos. Vamos cair fora daqui. Vamos. Vamos. Amém. 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 Amém.